Olá pessoal, eu não poderia deixar de falar sobre Resident Evil 7, as novidades que foram lançadas hoje pela Capcom estão em um cenário improvisado, mas não dava para deixar passar em branco todas essas novidades que saíram sobre Resident Evil 7 Gold Edition, divulgado hoje pela Capcom. Bom, Gold Edition já diz tudo, a gente já teve um Gold Edition na série que foi de Resident Evil 5 e o que significa Gold Edition? Significa que a Capcom vai colocar todos os DLCs que foram lançados já vão incluir no pacote junto com o jogo principal. Então, gravação proibida, volume 1 e gravação proibida, volume 2, os proibidões vão estar inclusos já no Gold Edition de Resident Evil 7, mas não para por aí porque a Capcom divulgou também o terceiro DLC de Resident Evil 7 e mais, finalmente, a data de lançamento do Not A Hero, que aqui no Brasil ficou com o nome de Herói Que Nada que é onde vai estrelar Chris Redfield e aí a gente vai saber porquê que é o Chris, se é o Chris, se não é o Chris enfim, a gente já sabe que é o Chris na verdade, né? Bom, a grande novidade ficou por conta aí do Fim de Zoey que é um novo DLC, né? The End of Zoey End of Zoey, na verdade onde a gente vai saber o que aconteceu com a Zoey depois que a gente se separa dela a gente cura a Mia, se separa da Zoey e aí a gente vai saber o que aconteceu com ela finalmente, né? a gente vai ver que fim teve a Zoey e aí a Capcom garantiu que a gente vai ter novos inimigos nesse DLC e também em novas locações, a gente vai poder explorar umas áreas de plantação na Louisiana, né? e a gente vai finalmente ver aí se a Zoey morreu, se a Zoey sobreviveu a gente espera que ela tenha sobrevivido, né? porque a gente jogar com um personagem que morre é meio esquisito, né? que morre no final, tem um final trágico mas ao mesmo tempo a Capcom fica criando esses personagens e aí ela não dá fim para esses personagens, né? então é bem bizarro isso e claro, né? o Nora Hero foi finalmente divulgado aí, né? a data de lançamento no dia 12 de dezembro no mesmo dia em que sai o Gold Edition então o Gold Edition vai ter o End of Zoey e o Nora Hero dentro do pacote para quem tem o Resident Evil 7 normal e não quiser comprar o Gold Edition dá para comprar o End of Zoey separado e baixar gratuitamente o Nora Hero, tá? porque ele vai ser um conteúdo gratuito ele é muito importante para a história, né? então ele é gratuito e o que a gente vai ver no Nora Hero? de acordo com a Capcom, o Chris faz parte dessa New Umbrella não confundir New Umbrella de Resident Evil 7 com a Neo Umbrella de Resident Evil 6 no Resident Evil 6 a gente tinha uma Neo Umbrella que era meio que um grupo terrorista eles não eram bem uma organização que nem a Umbrella que tinha essa fachada de empresa farmacêutica que nem a Tricell, por exemplo eles eram meio que um grupo terrorista um grupo radical eles estavam muito mais para o lado da Veltro do Revelations do que para o lado de uma Umbrella mesmo de uma Tricell, tá? então eles eram um grupo, um grupo radical um grupo extremista um grupo que queria causar caos no mundo mesmo, né? então não confundir aí com as duas Umbrellas agora a gente tem uma New Umbrella que na verdade é a Umbrella só que ela meio que entrou numa concordata ali num acordo de falências com os Estados Unidos e aí ela pôde voltar só que como ela tem esse legado negro então ela deve estar meio que fazendo um papel com uma fachadazinha de estar combatendo o mal como ela já fazia antes, né? quando a Umbrella já financiava os Stars, por exemplo a gente tem uma Umbrella que financiava os Stars financiava o fim do crime em Raccoon City mas na verdade a gente sabe que eles estavam na verdade fazendo um papel ali para manter a polícia longe das pesquisas deles, né? então talvez essa New Umbrella tendo o Chris perto é aquele velho ditado do poderoso chefão, né? manter os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda então mantendo o Chris por perto como eles faziam com os Stars eles conseguem controlar ele muito mais fácil então talvez essa Umbrella esteja se fazendo de boazinha mas na verdade de boazinha ela não tem nada ela mudou até o símbolo dela que antes era o guarda-chuva vermelho e branco agora a gente tem um escudo que é azul e branco, né? com uns traços preto e tal preto e branco e tal mas é um novo símbolo para uma nova Umbrella, né? que é uma nova fase da empresa, né? mas a gente sabe que da Umbrella a gente pode esperar qualquer coisa agora, o que intriga a gente é o Chris ali, né? isso realmente intriga a gente deixa a gente sem saber das motivações dele mas é possível que ele esteja acreditando ou ele tem um pezinho atrás, né? porque não é possível o Chris eu acho que ele preferiria morrer do que entrar num helicóptero da Umbrella então para essa Umbrella ter conseguido convencer o Chris é aí que está a chave desse DLC é isso que a gente quer ver esse DLC mostrando para a gente então por favor, Capcom mostre para a gente o que que o Chris está fazendo dentro desse helicóptero e por que que ele está dentro dessa New Umbrella de acordo com o release deles também a gente vai ver a nova estratégia que o Chris traçou com a sua nova equipe dentro da New Umbrella não se sabe ainda se ele está fazendo parte da BSA pelo jeito não porque ele não está com nenhuma insígnia da BSA então é capaz que ele tenha deixado a BSA para entrar nessa New Umbrella ou a New Umbrella tenha comprado a BSA porque dinheiro a gente sabe que não falta para a Umbrella mesmo ele estando nesse acordo de falências mas às vezes eles fizeram um acordo com a ONU lá incorporaram a BSA e colocaram o Chris então é o Chris antes que fale não, mas isso não é o Chris é o Chris, a Capcom já falou que é o Chris a Capcom repetiu que é Chris Redfield não é um clone dele não é o Hank se passando pelo Chris vamos ver aí se a Capcom vai explicar tudo isso para a gente é isso que a gente está buscando nesse Not A Hero a gente espera que finalmente fique claro para a gente quais são as motivações do motivo do Chris estar dentro de um helicóptero da Umbrella então a gente vai saber se essa Umbrella é boazinha ou não se essa Umbrella, o que ela está fazendo por trás dessa fachada de boa samaritana e muito mais bom, eu vou ficando por aqui estou deixando um card aqui em cima em algum lugar aqui em cima vocês vão ver um card com outro vídeo de especulações sobre a Nora Hero que a gente já fez no nosso cenário antigo, inclusive falando sobre ligações que poderiam ser feitas poderiam, não que vão ser feitas cuidado com teorias que estão aparecendo aí na internet porque tem muita gente acreditando que essas teorias são verdadeiras e isso é um puta de um desserviço com os fãs de Resident Evil que depois sobra para nós aí desmentirmos então muito cuidado então assistam esse programa aí vamos assistir esse programa tem várias coisas aí que de repente a Capcom poderia usar para tapar buracos na série e não ficar só colocando elementos jogando elementos ali na série e não resolve nada então vamos esperar aí que a Capcom resolva as coisas e assistam o vídeo porque ficou bem legal eu recebi um feedback muito bom sobre aquele vídeo então eu estou recomendando beleza? ou no fim desse vídeo vai ter um card aí para vocês assistirem beleza? então é isso eu vou ficando por aqui um beijo para todo mundo espero que vocês tenham gostado desse cenário improvisado porque se vocês gostaram a minha vida vai ficar muito mais fácil tá bom? então a gente se vê no próximo programa um beijo para todo mundo e tchau! tchau!